Olá, eu não tenho como não começar com uma alegria, eu acho que a oportunidade é de falar não só bem, mas é declarar o que realmente aconteceu. Fazer cursos na oportunidade que eu tive com a Marcia Luz acabou fazendo com que eu descobrisse algo mais em mim mesmo. Posso dizer que tinha controles exagerados da minha vida ou de algumas coisas que aconteciam que eu não conseguia perceber o que a gente poderia fazer. Porque nós temos que ter metas, nós temos que ter controles, objetivos, poder planilhar, mas tem coisas que a natureza faz que aconteça naturalmente. É ali que você pode ter uma perda considerável das oportunidades, dos resultados. Então eu comecei a identificar isso na minha vida, a questão de convivência familiar, a questão profissional, meus atendimentos, foi maravilhoso. Eu acho que quando a gente consegue perceber o problema, para a gente conseguir transformar isso em oportunidade, é maravilhoso. Eu agradeço muito a Marcia Luz, que imagine não nascer ontem, tem um pouco mais de 30 anos, e você ter essa oportunidade agora, de estar reconstruindo essas oportunidades, isso é maravilhoso. Agradeço muito a Marcia Luz, eu quero fazer muito mais cursos contigo, para aprender muito mais. Agradeço, um abraço.